Segue em direção ao posto, se eu me encontrar. Direito. Tá olhando pra mim já. Não tá me vendo? Não. Ah, camuflagem. Não tô te vendo ainda. Posso sair em cima? Vou pisar em você daqui a pouco. Achei. Pisar em você daqui a pouco. Vai mesmo. Vamos lá, man. Concentra. Achei não movendo até o próximo buraco, ok? Ok. Próximo, próximo. Atrás de mim. Posso ter aqui. Move. Vai. Eita, lindo. Nem pra esquerda. Vai pro baixo, pela direita. Usa as árvores como cobertura, tá? Tá. Você tá com o Mozin? Tô com o Mozin e VSS. Ok. Man, usa as árvores. Não encosta na parede, não. Tá. 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 Beleza, mantém a posição que eu vou checar aqui. Tá. Tinha uma estação de ônibus ali. Uhum. Vamos chegar lá, gente. Opa. Aqui do lado. Ah, no nosso corpo. Checkpoint. Pode retornar que parece um rechala. Tem múltiplos skevos aqui. É você que tá atirando? Não. Negativo. Tô deitado, tá? Tá. Eu tô... É, eles tão aqui no posto. Você já tá no posto? Não. Negativo. Eles estão... Eu tô aproximando do muro. Tô te vendo. Tô sua esquerda. Tá. Tem um skev que desceu por aqui, já. Ok. Pronto? Pronto. Fica esperto e eu tô aguardando, hein? Fregue. Prepara. Cara, eu matei o... Matei o rechalo na granada. Batido, skev? Matei o rechalo na granada. Tem mais... Eu vou matei o guarda-costas nas costas aí. Ok. Cobre. Cobriu nas costas aqui. Pegar Bitcoin e a pistola aqui. Aguenta aí. Ó. Cobre aí. Cuidado à frente. Você precisa só dar cobertura. Ó. Você matou dois. Excelente. Você matou o rechalo e mais um. É, sim, sim. Feito. Tem na nossa esquerda. Na direita. Tá vindo. Entra no mato. Contato. Um batido. Vai vim por trás. Checa a retaguarda no fax. Checa a retaguarda. Dá vai, matei! Sem visão. Ele me viu. Ok. Tá vindo aqui. Tá vindo aqui. Flash em mim. Flash em mim. Mas você tá bem ou não? Tô, tô bem. Ele não atirou em mim não. Você jogou flash. Tô meio sucegueta. E você? Tô deitado aqui. Você tá vendo? Tô deitado aqui. Tá vindo aqui. Batida Alto Move, fora E volta Tá, tá ok? Tô ok Vou entrar no mato aí, contigo Temos Temos Checa aí, tá guarda Player abatido, no retaguarda Não sei se tá sozinho Aham Mantém Saindo Mantém aí, não tô te vendo Ok Tinha cara de ser player, cara Eu não sei se era não Recarrega M4 vindo lá pelo galpão da passagem da Factor Ok Como é esse dinheiro? 12 milhões Tá, recua comigo Vamos voltar pro trem Vai pra direita Continuindo reto De onde viemos Era player Era player Eu não vi Você deve ter Continua Vai, pela direita Pela direita? Não É, pra aí mesmo Sobe Passa A gente vai Vai atrair esse cara Pra lutear o corpo Não, pra cá Pra cá Isso, pra cá Da direção Aqui Contigo Pode ir Eu não vi onde ele tava Eu vi O cara que você matou Eu vi Não, não O cara que eu matei O que? Eu tô falando O cara do M4 Provavelmente atrás Da porta do M4 A porta do Chave da Factor Abrindo direito Mantei pelo mato Aqui Não se expõe ainda Tá? Uhum Vai se limpo Movendo Tá comigo? Tô Tô Atrás de você Olhando Mantendo esse mato Aqui Mantendo esse mato Que você tá Exatamente Tô Olhando em direção Ao galpão Ok, tô cruzando Visual, visual Correu pra trás Do tubo ali Visual Um dos dois Estão pulando Os dois Gachou atrás Sobe pra esquerda Não faço Me viu já Pegou? Tô subindo Não peguei ainda não Você vai Sobe no morro do sniper Sabe pra onde é? Sei Pronto Da onde você tá olhando Às quatro horas Aqui no fundo De uma forma Sete horas Isso Sete horas, tá? Tá Subiu aqui Fica por aí, tá? Ok Vou dar a volta Tem três Pelo menos Dei dois Dei dois tiros nele O que tá com a mochila maior Eu acertei bastante Tá Ele não tem visão de mim Ele tá sambando ali na frente Deixa ele sambar Cessa um pouco Uhum Tão carregando Correndo Correu pro meio do posto Agora Meio do posto? Ok Voltar pra nossa posição Ok Só tô sem visão dele Ele tá me procurando ainda Posição que invadimos Ok Lembra, né? Aham Eu acho que tem um vindo pela direita Aqui Como direita? Por onde a gente tava Ali embaixo da ponte Mas acho que não Tá, cuidado com ele Que eu Uhum Tem visão do outro, cara Fica deitado Joga a mochila fora Exatamente A gente matou os caras Tô dando volta um pouco Pra mais, tá? Visual em Skav Joga a mochila longe Eles não tão aqui Minto Ouça eles correndo Certo Devem tá atrás do posto Uhum Ouça ele pulando Já que avance Quero que você fique bem no momento Você perdeu o visual deles? Perdi Não tenho mais Eu não tenho visual De trás do posto Tá, eu tô atrás do posto Não tô vendo ninguém Tá, eu vou por trás do posto, tá? Uhum Se quiser se mover Se move, man É, eu tô pensando em abrir lá pra torre Pode ser Que torre? Uma torre alta ali Atrás do lado esquerdo do posto É, onde eu tô já Então Eu já estou aqui Tá, eu aconselho você não se mexer agora Que eles podem ter movido até você Tá Já mexi já Jogaram flash Tá no posto ainda, pelo jeito Oi? Tô no posto ainda, pelo jeito Tô ouvindo o mato aqui Você tá no mato? Eu tô deitado embaixo de uma árvore Entendi Só que eu tô ouvindo o mato aqui Visual nele Tá atrás do posto Visual nele Tem alguém atrás de mim, velho Tem alguém atrás de mim, eu não consigo virar Ok Tem um visual no cara da mochila, ok? Uhum Cara, árvore roçando em mim, velho Vou voltar pro morro de sniper, então Ok Se eu puder recuar pra essa torre aqui Qual torre? Do Ah, do overlook Tá Que olha atrás do posto, tá? Uhum Eu pedi dia, se eu puder recuar pra lá Lá pras pedras, eu tô falando, né? Tô indo bem aberto, tá? Oi? Tô indo bem aberto Ok Visual nele Ele tá indo pra onde nós matamos os caras Uhum Tá, eu tô retornando Tá, eu tô na linha do trem Perto do galpão Cuidado que ele tá ali Uhum Onde tem os containers caídos, tá? Ok Entendeu onde ele tá, né? Sim, sim, lá onde a gente matou os caras Isso Ele tá procurando uma saída por ali Uhum Tô aqui no fundo, quase encostando nas pedras aqui Ok Na cerca, sabe? Você consegue, você consegue me dar uma cobertura? Tá, em que direção? Olhando pra aquele lugar que a gente entrou Tá, eu tenho que subir mais pra conseguir pegar o visual daquilo lá Você vê um cara rastejando, sou eu Uhum Não tem muita visão dali não, ó, provedor Que nem entrou ali, nem Tá, você vê eu me descendo Do Overlook pra lá, sou eu Tá, eu tô nas pedras Do lado direito do Overlook No morro Consegue me ver? Hmm, não Eu não tô, eu tô Eu tô entre o A torre e o trem No morro Ok Você tá indo pro Overlook, né? Não, tô indo pro lugar que nós estávamos, bem Tá, deixa eu avançar um pouco O visual dele Lagou Viu onde tá a explosão? Não vi a explosão, eu ouvi só Se eu puder ir em direção à explosão Tomou dois Não foi abatido Tá Frag 1 Precisava de uma ajuda aqui, mano Tô indo, tô indo Tô avançando pela direita Não está alguém que matou os caras Você tá do meu lado, acho É, você tá do meu lado Ele tá exatamente na sua frente Tô passando atrás de você Fica aí Tô ouvindo você Não tô vendo ele Tô deitar Tira nele Não tô vendo ele Não sei se ele foi abatido ou não Comenta uma frag lá também Vai, outra Vai que eu tô movendo Tem mais uma Aguarda Aguarda Manda outra Ele deu um tiro do meu lado aqui Ou foi um estilhaço Frag Se mexeu? Não ouvi Só sua frag Me matou Ele tá abaixadinho aí, né Pelo jeito Não vou falar Tá sim, tá sim Eu ouvi de onde você morreu Então Eu tô sem frag agora Já vem E aí Tchau. O cara tá ali, ó. Nossa, eu não tenho mira longa aqui, velho. Vamos lá. Eu não lembro que é onde que tem a passagem aqui, velho. Eu não lembro que é onde que tem a passagem aqui, velho. Tchau. E aí Deu uma bala nas costas dele, mas ele não morreu ainda Tô tentando pegar a posição mais longe pra ter vantagem Ele correu pro outro lado Ele tá difícil de morrer esse cara Ah, tomou um... SNB nas costas e não morreu, véi Tô me equipando aqui Muito ruim de ver ali, cara Muito... Muita árvore, mano Talvez uma torre chala, né? Ele claramente não sombra cotou Tá boa essa treta, hein, mano Tchau, tchau 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 Saco, viu, mano? Eu não consigo pegar esse cara, velho Ele não para, mano Ele não para, mano Ele está por aqui Peraí, e aí, não, Fax? Peraí que está boa treta aqui ainda O cara está aqui ainda Está aí ainda? Boa, boa sorte Peguei, Predador Boa, boa sorte Boa, boa sorte Boa, boa sorte Boa, boa sorte 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 Cê tem dinheiro? Não. Quanto tempo cê tem? Três minutos. Três? É. Cê não vai chegar. Também acho que não. Cê foi pra desanimar, mas não vai chegar não. Ai. Caraca, mano. Sem brincadeira. Chegou um minuto. Joga suas coisas. Senão cê vai perder. Tomando tiro no scaven aqui que eu não tô vendo da onde ele tá. Beleza. Bom, tô aqui te esperando. Tô pronto. Não esquece de jogar no chão. Descreve de mozinho, cara. Eu vou morrer antes, acho. Boa sorte. Nossa, velho. Não vou chegar, velho. A chance é o barco tá aberto. Cruza os dedos, chat. Cruza os dedos, chat. Cruza os dedos, chat. Cruza os dedos. Ah, tá aberto, caralho. Ah, moleque. Fala no fax. Sai vivo, mano. O barquinho tava aberto. Tá brincando. Qual que tava aberto? O barquinho. Puta merda crítica. Sério, mano. Muito boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti